Olá meus amores, hoje eu venho trazendo aqui um tratamento para você que é uma dica que acaba com dores nas articulações, nos joelhos, nas juntas, você que vem com as juntas inchadas você que não está conseguindo mais mexer com as mãos, você que não consegue mais subir nem descer escadas e que sofre de artrite, artrose, dores musculares este é um remédio indicado para você, é um remédio natural, é um tratamento simples fácil de você fazer, bom, neste tratamento você vai precisar apenas de dois ingredientes batata, é batata inglesa, essa branquinha aqui, precisa de uma batata por dia e uma maçã uma maçã comum, pode ser qualquer tipo de maçã, porque a primeira coisa é descascar a sua batata pronto, descascou a batata, você vai pegar um vidro vazio, então você vai pegar a batata vai picar a batata, de preferência em vários pedaços, vai ficar mais fácil, depois dessa batata você não vai jogar ela fora não, você vai usar no seu dia a dia, você pode fazer cozidinha com frango, ou pura, um purêzinho, o jeito que você quiser, tá bom? bom, a batata está picada, após isso você vai colocar uns 300ml de água, de 200 a 300ml de água tá bom? água filtrada, tá gente? ou mineral você colocou assim, o que você vai fazer? na hora que você colocar, você tampa o vidro dá uma agitada aí destampa e coloca uma peneirinha em cima ou um paninho, pode ser qualquer peneirinha, pode ser assim maior pode ser assim pequenininha como essa pode ser assim mesmo, se você quiser se você tiver pequenininha, pode ser assim mesmo, e pronto ou um paninho que tenha furinhos não pode ser um pano igual um pano de prato que cobre tudo, não serve não pode deixar com a tampa também a tampa vai ser só para agitar agora e depois você vai fazer isso aqui todos os dias, à noite você vai colocar num cômodo da casa, de preferência na cozinha que fique com a luz apagada não coloque dentro de armários para ficar abafado, nem dentro de fogão, nem nada disso deixa em cima de uma mesa por isso você vai colocar isso aqui para evitar de insetos se tem alguns insetos, então não vai entrar aqui não vai cair aqui dentro tem que ser num ambiente que vai ficar com a luz apagada a luz tem que estar apagada para ter esses resultados então com a luz apagada você vai deixar isso aqui de 8 a 10, 12 horas, não importa bom, eu vou deixar isso aqui agora para depois, para daqui 8 horas e vou fazer isso aqui que já tem mais de 8 horas pode ficar a partir de 8 horas 10, 12 horas, não tem problema nenhum aí antes de fazer isso você faz isso aqui, agita porque a batata fica parada pronto, tá? aí agora você vai coar colocar no liquidificador pronto você vai só usar a água no tratamento a batata, conforme eu disse você pode comer com outra coisa, tá bom? e vai agora picar a maçã e colocar dentro tem que ser maçã pode ser qualquer maçã mas tem que ser maçã e um detalhe com a casca uma maçã inteira isso é pela manhã e vai agora bater você vai tomar esta vitamina da água de batata com a maçã na hora que você acordar em jejum tá? então você vai prestar também durante 30 dias mesmo isso acontecendo com 15 dias você já tendo um bom resultado continua 30 dias depois desses 30 dias se você quiser continuar fazendo pro resto da vida não tem problema nenhum água de batata e maçã não vai te prejudicar em nada e se você quiser também manter de 2 em 2 dias de 3 em 3 dias também pode não tem problema nenhum ok? muito obrigado por ter assistido o meu vídeo mais uma vez muito obrigado pelo carinho espero que você tenha gostado do vídeo de hoje a dica de hoje pra você e que você fique curado ok? fiquem com Deus beijos tchau 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 tchau